Oi Parece, mas não falou pra mim Todo mundo diz que tá sozinho, pode parecer, mas não fala não Não, não falou pra mim é o país garoto eu ai 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 ajuda eu vou mostrar o fundamento o fundamento o fundamento o fundamento o fundamento essa é a feia da logica olha usted não isso Obrigado.